Saldão 72 horas G Barbosa, eletro em até 24 vezes sem juros no cartão G Barbosa. Refrigerador Frost Free Brastemp ou Electrolux 2.999,90. É isso mesmo, só 2.999,90 ou em 10 vezes sem juros. Smart TV LED 32 polegadas, 1.099,90 no Apple em 10 vezes. Fritadeira Air Fryer Unbox, 299,90 no Apple em 10 vezes. Samsung A04E, 798,90 no Apple em 10 vezes. Infinix Hot 20,949,90 no Apple em 10 vezes. G Barbosa. G Barbosa.